Música Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 2 de agosto, a igreja celebra a memória litúrgica de São Pedro Julião Iemardi. Pedro Julião Iemardi, ele nasceu em La Murie de Iesseri, Diocese de Grenoble, em 4 de fevereiro de 1811. Era o último de 10 filhos, 8 dos quais falecidos em terra e idade. Devido à saúde frágil, ele teve que deixar de lado seu desejo de partir em missão. A devoção ao Santíssimo Sacramento sempre acompanhou o crescimento espiritual de Pedro Julião. Desde criança, sobretudo no dia da sua primeira comunhão, amadureceu seu propósito de ser sacerdote. No entanto, sua aspiração ao sacerdócio, fortemente contestada pelo pai, encontrou a sua realização aos 20 anos, quando ele entrou para o seminário. A seguir, em 1834, ele foi ordenado sacerdote. Primeiro, ele foi padre de Ocesano, mas a partir de 1839, ele se tornou membro da recém-fundada Congregação dos Padres Maristas, em Lyon. Foi logo atraído pela contemplação do amor de Deus, de modo especial da Eucaristia. Foi também quando recebeu de Maria Santíssima a missão de fundar uma obra dedicada à adoração perpétua da Eucaristia. Aliás, padre Emardi já notava que havia um certo distanciamento do povo da igreja. Algo precisava ser feito. Rezou muito, pediu conselhos aos superiores e para o próprio Papa Pio IX. Entretanto, percebeu que, por meio do Instituto dos Maristas, ele não poderia executar o que era preciso. Ele deixou o Instituto e foi para Paris. Um dos momentos importantes no percurso espiritual do jovem foi uma procissão eucarística, em 1845, durante ao qual, ao carregar o Santíssimo Sacramento, ele pediu a Deus o zelo apostólico do apóstolo Paulo para difundir o Evangelho. Outro momento foi a viagem que fez para Paris, em 1849, onde, em qualidade de provincial dos Padres Maristas, ele teve a oportunidade de conhecer algumas pessoas importantes do movimento de adoração noturna, entre as quais a fundadora da Adoração Reparadora, padre Marie-Thérée du Bonchot, e do conde Raindon de Quers. Com este, em maio de 1856, em Paris, ele fundou a Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento, cada vez mais ciente da centralidade do culto eucarístico, após ter deixado a sociedade de Maria. Padre Emard, para Padre Emard, a adoração era mais do que uma simples contemplação, constituiu o motor e a alma de toda atividade caritativa, tanto entre os pobres da periferia de Paris, quanto entre os sacerdotes idosos ou os que se encontravam em dificuldades. Movido por essa convicção, junto com Margarida Guilotti, Padre Emard fundou a Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento. Animou a Associação dos Sacerdotes Adoradores, a Congregação Eucarística dos Leigos, além do mais, comprometeu-se com o apostolado, através da pregação, da direção espiritual e da obra das primeiras comunhões de adultos e jovens operários. A celebração eucarística deveria ser o centro de toda a vida de um cristão e origem de toda a sua ação. Assim, Padre Pedro Julião foi um incansável incentivador da participação frequente da missa. O fato de estar diante de Deus, contemplando a hóstia consagrada, segundo o sacerdote, transcendia toda e qualquer forma de intimismo e impelia ao adorador a vida ativa. Padre Pedro Julião Emard foi incansável, viajando por toda a França para levar a sua mensagem eucarística. Como seu legado, além da nova ordem, ele deixou inúmeros escritos sobre a espiritualidade eucarística. Como padre e apóstolo da Eucaristia, Padre Pedro Julião Emard morreu na sua cidade natal, com apenas 57 anos de idade, no dia 1º de agosto de 1868, por causa de sua saúde frágil, marcada por todo tipo de provação, sobretudo nos últimos anos. São Pedro Julião Emard foi beatificado em 1925 pelo Papa Pio XI. Em 1962, ele foi canonizado pelo Papa São João XXIII. Na ocasião, foi designado que a memória litúrgica de São Pedro Julião Emard deveria ser celebrada em 2 de agosto, um dia após a sua morte. São Pedro Julião Emard, o rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.